Oi, Madelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira Vai, 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 tem de latinho Tem de latinho, tem de latinho Tem de latinho, tem de latinho De latinho, de latinho, de latinho De latinho, de latinho Bota dona, Pimate, Pimate, Pimate Pimate, Pimate Pimate, Pimate Pimate, Pimate Pagota, na tapana, puffy, Pimate De latinho, também, vó soltar Pagota, na tapana, puffy, por��, de latinho Vou soltar Oisei 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 Benetra, 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 Benetra Benetra, Benetra, Des latinho, eu vou soltar Oisei Benetra, 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 Griticha De latinho, eu vou soltar Foi toma, toma safadinha, no quarto escurão Toma, toma safadinha, no quarto escurão Afinado ele paga, deu o chat, oh Afinado ele paga, deu o chat, oh Toma, 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 toma Eu vou batendo, batendo, batendo o pau nela Paca, paca, preta, show, ah, ah, becadã Ela pede a pata, ela vem de lado O vento virou pelo gol, vai Toma a perugada, toma a piroca de isso Toma, toma a perugada, toma a piroca de isso Toma, toma a perugada, toma a piroca de isso Toma, toma a perugada, toma a piroca de isso Foi pra quem não me salvou, é o que eu te deixei E bate, 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 bate E bate, bate, bate E bate, bate, bate E bate, 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 vai, vai, vai E bate, 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 bate